Ela perdeu o chão, sentou e chorou Cadê o seu coração? Você entregou e ele se foi Partiu, você confiou E ele, a ele mentiu Mas lhe digo, garota Bem melhor chorar agora Do que uma vida toda Deus te livrou de quem não te cuidou Ele sim sempre te amou Acaso o pai daria sua querida filha A um homem de mentiras Pega de volta o que é seu Pega de volta o que Deus te deu Não deixe ninguém roubar Não deixe ninguém ditar O seu valor Se ele não ama, não merece o teu amor Deus te fez tão completa Deus te fez tão esperta Agora vê se conserta Aprendi com isso Mais que um belo sorriso Menos promessas, mais caráter e compromisso Pega de volta o que Deus te deu Pega de volta o que Deus te deu Pega de volta o que Deus te deu Não deixe ninguém roubar Não deixe ninguém ditar Não deixe ninguém ditar Não deixe ninguém ditar O seu valor Se ele não ama, não merece o teu amor Pare de se ferir Se você soubesse quanto Deus te ia amar Não mendigaria, amor Se você soubesse quanto Deus te ia amar Não mendigaria, amor Por aí Não sou a mais sabida Mas se servir, ouço meu conselho de amiga